Não hype o Skyline ainda! Esse então é o vídeo de hoje. Oi, eu sou o João, eu queria pedir o seu like, o seu compartilhamento e essas paranauê todo aí. O vídeo então vai ser bem rápido falando sobre o porquê você não deve hypar o Skyline no momento. Muita gente vem no meu canal pedir João, faz vídeos relacionados a updates do Skyline, porque o Skyline atualmente entrou num sistema de updates via Patreon, ou seja, você basicamente precisa pagar para receber essas atualizações. E são apenas atualizações. No caso, elas vão melhorar a performance, compatibilidade, mas o emulador ainda está em estágio inicial. Basicamente, você paga para ver o desenvolvimento dele, seria assim, de forma mais simples de dizer. Você paga para não jogar, você paga para ver, ah, o jogo abriu, o jogo está com texturas, e por que vocês não deveriam hypar o Skyline no momento. O cenário atual do Skyline está da seguinte forma. Alguns joguinhos 2Ds mais leves estão rodando de certa forma ok. E por que de certa forma ok? Porque até os jogos mais leves têm problemas com glitz gráficos. A parte de otimização do emulador ainda não está sendo evoluída para que seja jogável. Ele está sendo feito do zero. Então, eles estão mexendo na parte de texturas, né? Deixar as texturas de certa forma fiéis, a renderização original e essas coisas. Mas isso demanda muito de processamento se não tiver otimização. Resultado, jogos aí com texturas toda feia, todo zoado, né? Não refletindo a realidade do jogo original. Rodando a 5 FPS, 8 FPS. E isso em Snapdragon 8 Gen 1. Aparelhos topo de linha. Os mais tops do mercado atualmente. Estou deixando aí para vocês verem de fundo alguns gameplays tirados lá do Discord oficial. Por quê? Porque lá é onde a galera posta, compartilha. Ah, eu testei com um GPU, é... Driver de tal GPU. Testei dessa forma. Testei com os gráficos assim. Tal dispositivo. E vocês vão ver. A maior parte desses aparelhos aí são dispositivos high-end. Então, são Snapdragon 8 Gen 1, 888. Tem alguns 870, mas são minoria. E é isso, então. Sobre o que eu tenho para falar do Skyline. O Skyline, no momento, ele não é jogável. Ele não é feito para você apreciar. Tipo um Adder SX2. O Adder SX2, por mais que ele possa ter alguns problemas, alguns glitches, algumas coisas assim, ele roda redondinho. Ele roda bem legal. Ah, João, mas o Adder SX2 roda em aparelhos fortes. Realmente, ele é bom para aparelhos mais fortes. Não quer dizer que ele não roda algumas coisas em aparelhos mais fracos. Mas sim, o foco dele é aparelhos fortes. Mas nesses aparelhos fortes, ele roda relativamente bem. Roda muito bem. Então, você vê aí, Snapdragon 8-in-1, 870, rodando os jogos em 3, 4 vezes a resolução interna. Rodando liso, 60 fps, sem muitos glitches gráficos, sem bugs de textura. E assim, ok. É topo de linha e roda. O problema do Skyline é que nem em topos de linha ele vai rodar muito bem esses jogos. A maior parte dos jogos vai servir mesmo só para você sentir aquele gostinho de como o emulador vai ser no futuro. Não é para ser usado agora. É por isso que eu não quero hypar vocês. Eu não quero fazer igual muitos youtubers têm feito. Ah, saiu um update novo do Skyline. Nossa senhora, agora está rodando tais jogos. Não está rodando bosta nenhuma. O jogo está butando, rodando 5 minutos, 3 minutos e crashando. Isso quando roda, isso quando é jogável. Porque na maior parte dos casos, há bugs de textura sem sombras, texturas sem shaders. Então, ele não tem sombreamento, não tem partículas. Os jogos são realmente zoados, cara. Não dá para eu hypar vocês. Usem o Egg NS por enquanto. O Egg NS, por mais que ele seja qualquer bosta. Ah, o Egg NS é isso. O Egg NS atualmente, olha só, atualmente, está rodando melhor. Ele roda pelo menos os jogos com os gráficos ok, de certa forma, fiel. Ele vai ter problemas de textura, ele vai ter bugs gráficos, vai. Vai ter performance zoada em alguns jogos. Vai ter exigência de dispositivos mais fortes, vai. Vai ter tudo isso. Mas, atualmente, ele está mais jogável. Você pode pegar um jogo no Egg NS e realmente jogar e não apreciar o desenvolvimento. Diferente do Skyline, que a maior parte dos jogos você só vai apreciar como que está evoluindo o emulador. Não vou fazer isso de hypar vocês, para vocês ficarem instalando o emulador, que vocês vão colocar dois jogos, testar e desligar o celular e pronto. O vídeo, então, é esse. Quero deixar claro que o Skyline no futuro vai ser excelente. Ele está evoluindo muito bem. Só que ele começou com esse negócio de Patreon. Ele começou a afastar alguns desenvolvedores. Um dos desenvolvedores do Adder SX2, o principal, Taurat, ajudava a galera do Egg NS e ele simplesmente parou de ajudar os caras. Então, assim, perdemos aí um cara foda pra caramba na cena da emulação. Por quê? Porque o Skyline... Egg NS, não, mentira, desculpa. O Skyline. Ele ajudava o Skyline. O Skyline começou a cobrar Patreon para liberar atualizações do emulador Alpha, que nem roda jogo direito. Olha só que sacanagem. Então, é isso. O Skyline vai funcionar muito bem no futuro. Pode ser que daqui um ano, daqui dois anos, vai demorar, não vai ser agora. O emulador de Switch Yuzu, por exemplo, hoje em dia está rodando super bem. Ainda não é perfeito. E ele começou a ser desenvolvido no ano de lançamento do Switch, que ocorreu, sei lá, em 2016. Há cinco, sete anos atrás, sei lá, cara. É muito tempo. E hoje em dia, ele ainda roda em hardware, assim, de certa forma ele exige um hardware meio parrudinho, Yuzu. Então, assim, o Skyline vai evoluir, vai ficar muito bom. Mas esse bom não é para agora. Esse bom é para o futuro. É para daqui três anos, dois anos. Eu não vejo o Skyline ano que vem sendo algo que eu vou falar assim, Nossa, vou jogar agora um Pokémon aqui lisinho. Tipo, é o Eder SX2. O cara fez um milagre de emulação. Fez o emulador rodar num celular. Ele simplesmente, em um ano, saiu de uma coisa alfa para algo que hoje é incrível. Ele sumiu da cena do Skyline por causa das escolhas da galera do Skyline. É uma pena. Perdemos aí uma oportunidade gigante. Mas o Skyline não. Ele está ainda devagarzinho. Ele vai encaminhando, vai engatinhando. Ele vai rodar muita coisa no futuro. Mas não agora. O vídeo, então, galera, vai ficando por aqui. Peço desculpas sobre qualquer coisa. Eu vejo vocês num próximo vídeo. Desculpem frustrar a galera. Mas muita gente vem no meu canal pedindo para eu falar sobre o Skyline. Quando tiver updates, que eu acho assim, Ah, beleza, começou a rodar agora melhor alguns joguinhos que eu gostava 2D. Algumas coisinhas aqui eu trago para vocês. Não precisa se preocupar. Quando eu ver que o emulador está realmente engrenando E algo que eu consiga falar assim, Baixem e joguem, Pode deixar que eu trago para vocês. Mas até lá, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Tudo de bom. Valeu a todos. E fui. 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 Fui.